Eu não sou despesa, eu sou um microempresário, portador de hepatite B crônica e administrador de um grupo de portadores. No Brasil foram registrados mais de 200 mil novos casos de hepatite B entre 1999 e 2017. Esses números seriam muito maiores se não fosse oferecido gratuitamente vacina de imunização para todos através do SUS. O SUS oferece também o tratamento e acompanhamento para os portadores, impedindo essa doença de espalhar mais. A hepatite B é uma doença grave que pode causar a morte e pode exigir tratamento constante com reto antivirais, alguns utilizados também no tratamento do HIV. Nós do grupo de apoio a portadores pagamos os nossos impostos e temos direito ao tratamento. Também não queremos que ninguém precise desenvolver essa doença no futuro. O SUS torna possível um dos melhores tratamentos do mundo e graças a este trabalho temos uma queda constante no número de infecções.